IPTU em Cachoeira de Tapimirim. Nós vamos falar com o doutor Henrique, advogado especialista nessa área. Doutor Henrique, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Agradeço aí a chance de falar um pouco mais sobre o IPTU pra todo mundo. Gente, nome protestado por causa de IPTU. Muitos não sabem que tem essa dívida. E nós estamos aqui com o seu Valdir, que é um desses moradores. Ele paga seu IPTU em dia, mas está com nome protestado. Seu Valdir, seja bem-vindo. Bom dia pra todos. Eu estou aqui com um problema que a prefeitura causou pra mim sem eu estar ciente nessa dívida. Eu fui comunicado pelo cartório dentro da minha casa e falando que eu tinha uma dívida para pagar. E eu falei, pois eu não tenho dívida, eu não estou ciente dessa dívida. Aonde apareceu essa dívida? Ela falou assim, vocês têm que procurar a prefeitura pra saber o que está acontecendo. Tem uma dívida, se for que precisa acertar. Eu fui pra prefeitura, cheguei lá, eles falaram comigo que eu tenho o IPTU de 2021 até 2024, que nós estamos hoje. E essa dívida me acumulou 4.800 reais e eu não tenho condição de pagar hoje. E a dívida está lá pra mim resolver e eu não estava ciente até meu nome estar no cartório. Meu CPF está lá sujo, eu tenho 56 anos de idade. Nunca larguei meus compromissos pra frente, pra futura frente. Sempre vim pagando. Portanto, que eu tenho um IPTU da minha casa de estima que está legalizado tudo certinho. Então, eu estou aqui hoje perguntando. Quantos que tem, igual a eu, nesse mercado aí que eles estão fazendo? Hoje, um cartório hoje está me cobrando 750 reais, mais ou menos 600, 750 reais, pra mim pagar uma dívida que a prefeitura está jogando todo mundo no cartório sem ter comunicação. Entendeu? Então, eu quero saber por que está acontecendo isso. Porque tem muitos cidadãos de bens dentro de Cachoeiro pagando seus IPTU tudo certinho. Se aconteceu alguma coisa, por que não teve a sua comunicação? Pra poder a pessoa ir até a dívida antes de acontecer. Deixou aí passar 2, 3 anos pra poder comunicar pelo cartório. Eu acho muito errado isso daí que está acontecendo. Eles estão abusando do poder. O senhor não recebeu nenhum comunicado referente a esse IPTU? Não. Não, a primeira comunicada foi do cartório. Foi direto dentro da minha casa. Entendeu? Aí eu procurei saber. Mas daí cheguei lá e falei, você tem que pagar essa dívida. Essa dívida está constante que você tem. Doutor Henrique, neste caso, o que o cidadão deve fazer? Então, o primeiro caso, o que dá a entender do caso do senhor Valdir, é que ele sempre teve IPTU do imóvel que ele reside. E depois de algum tempo ele construiu um imóvel anexo, ou embaixo da casa. E não tinha conhecimento do lançamento de IPTU desse imóvel. Então, é importante verificar de que forma foi lançado esse IPTU. Se ele foi lançado desde o ano 2021, ano a ano, assim como os demais IPTUs, um em 2021, um em 2022, um em 2023, um em 2024. Ou se ele foi lançado agora de forma retroativa. Se ele foi lançado agora de forma retroativa, o senhor Valdir, obrigatoriamente, deveria ter sido pessoalmente notificado da existência de um IPTU lançado de forma retroativa. Se isso não aconteceu, de fato, aí é uma anulidade na cobrança. Agora, se o IPTU foi lançado anualmente de 2021 para cá, aí, de fato, como se faz com todo munícipe em Cachoeiro, o munícipe tem que buscar no site do município, no campo próprio, a emissão dos IPTUs vinculados ao CPF dele. O que está dando para entender no caso do Valdir é que ele e a esposa emitiam anualmente o IPTU pelo CPF e não aparecia esse débito. Ou a existência desse IPTU. Então, nesse caso, a impressão que dá é de um lançamento retroativo, que, obrigatoriamente, necessita da intimação pessoal do contribuinte. Gente, essa situação é muito séria, é muito grave. Isso não está acontecendo só com o senhor Valdir. Nós temos N casos aí, mas eu espero que isso acabe, até porque eu, Sida, particularmente, acho que o IPTU tem que ser entregue em casa. Ninguém tem acesso, nem todo mundo tem acesso à internet, ninguém é obrigado a saber mexer na internet. Isso é obrigação do município. O município deve entregar seus carnês em casa. Até porque, na hora de cobrar, eles sabem cobrar. E aí é caro, o IPTU em Cachoeira é caríssimo, é um absurdo. Doutor Henrique, neste caso, do seu Valdir, que já está com o nome protestado, já está aí com uma dívida além do IPTU, que ele não sabia, está aí de 700 e poucos reais. O senhor pode ver que é uma pessoa... É, no cartório. O senhor pode ver que é uma pessoa simples, humilde, trabalhadora, que não tem esse dinheiro sobrando. Então, é mais uma dívida. Até porque, gente, quem protesta hoje, não paga o protesto. Só o devedor, né, doutor Henrique? Isso, exatamente. Então, nesse caso, o senhor Valdir, a primeira questão é verificar a legalidade, a validade desse lançamento. Se ele não foi notificado pessoalmente, se é o caso de lançamento retroativo, aí necessitaria disso. Se entender que, de fato, é devido, é o caso de... Ele pode fazer o parcelamento do débito de IPTU no município e, independente disso, ele precisa fazer o pagamento dos emolumentos no cartório. Uma coisa não está vinculada à outra. Ele pode parcelar só o IPTU no município, regularizar o IPTU, e, quando tiver a condição, fazer o pagamento do cartório, que, a princípio, eu acredito que não é parcelável, só o IPTU, nesse caso, que seria parcelável. Quanto à questão da entrega em casa, eu acho que é uma matéria que precisa ser discutida. Isso foi, naturalmente, uma opção do município. Isso tem sido referendado pela Câmara de Vereadores. Então, é o caso de... A gente quer gastar menos com a entrega de IPTU e deixar os cidadãos com menos acesso à internet fragilizados, ou a gente entende que esse gasto é necessário para fazer a entrega pessoal, como sempre foi feito, e o município atender a todos. Essa é uma discussão que precisa ser feita. Eu acho que é um pleito justo, ou, pelo menos, que precisa ser debatido, e não imposto. De fato, eu concordo que muitas pessoas não têm acesso à internet e não é tão simples assim você acessar anualmente o seu IPTU. Para além da capacidade de pagamento, tem a capacidade da pessoa ter acesso ao débito que precisa ter conhecimento. Eu acho que é uma discussão que precisa ser feita, porque ela não foi realizada. A verdade é essa. Realmente não é fácil, gente. Nem todo mundo entende. Nem todo mundo consegue mexer na internet. Principalmente os idosos, que às vezes não tem um filho, um sobrinho, um neto ali que possa ajudar. Bem, isso é uma situação que tem que ser discutida sim, concordo com o senhor doutor Henrique. Seu Valdir, essa observação que o doutor Henrique disse é muito importante para você também, querido internauta, que está nos assistindo. Quando o nome já foi protestado, você pode ir à prefeitura e parcelar o débito do IPTU. Agora, quanto ao protesto ali, o cartório, o que você está devendo ao cartório, infelizmente não dá para parcelar. Mas você pode deixar para pagar depois, conforme o doutor Henrique disse. Mas é um absurdo. Eu não concordo com isso. Eu acho que deveria comunicar ao cidadão, chama lá, liga. Não teve contato com o seu Valdir, o cartório? Por que a prefeitura não conseguiu? Seu Valdir, eu espero que o senhor, não só o senhor, como todo caixoeirense que estiver passando por isso, consiga resolver. Então, dona Cida, eu cheguei até aí a prefeitura e tudo, entendeu? Só que eu não sabia dessa dívida. Eles me deram uma outra inscrição. Essa inscrição não estava aparecendo no meu CPF. E por isso, eu consegui essa outra inscrição lá na prefeitura. Portanto, não estava lançada no meu CPF essa inscrição. Como que eu vou deviar uma dívida que eu tenho para pagar se eu não sei se existe ela? Entendeu? Então, eu acho que a prefeitura tem alguma coisa muito errada nessa situação aí. Eles estão deixando os pessoal de Cachoeiro à mercê de quem quer cobrar. Entendeu? Eu acho isso daí. E se Deus abençoar que entre alguém lá que acerte isso daí. Porque eu acho que tem muita gente passando pela mesma coisa que eu estou passando. Entendeu? E que Deus abençoa que a cabeça de cada um deles que seja, assim, olhando para o ser humano. Porque eu hoje, eu tenho um imóvel hoje que eu lutei 28 anos fazendo ela. E não terminei também, não. E hoje eu estou aqui. Lutei, construí uma casa, mas hoje eu estou desempregado com uma cirurgia de hernia, tenho que fazer outra. Entendeu? Estou parado. A minha, a minha, a hoje, a minha, como se diz, a minha perícia no INSS é para salário mínimo. E ainda vai ser dia 1º de novembro ainda. E eu estou lutando que a minha esposa tem o dinheiro em dar trabalho também e está ajudando em casa. A não ser isso, tem muita gente dentro de cachoeira que está passando pela mesma situação do que eu. Hoje você tem um imóvel. Vamos botar aqui um imóvel que custa 300 mil. Mas quanto que você lutou para chegar até lá e hoje com a doença que vem chegando para você conseguir esse imóvel? Né? É, a situação é bem complicada. Doutor Henrique, neste caso ou em outros casos, o senhor sempre diz o cidadão pode buscar os seus direitos e deve. Então eu quero ouvir isso do senhor. O cidadão pode buscar os seus direitos? Pode, sem dúvida que pode. No caso do senhor Valdir, como eu disse no início, a impressão que dá é que se ele lançava o CPF dele para buscar o IPTU que ele conhecia e não aparecia outra inscrição, a impressão que dá é que houve um lançamento retroativo. Pode haver um lançamento retroativo? Pode. O município pode tomar conhecimento da existência desse imóvel agora, comprovar que ele já existia nos anos anteriores e fazer o lançamento retroativo. porém, é indispensável para a validade da cobrança que o senhor Valdir tivesse sido pessoalmente notificado, aberto possibilidade de defesa, dele contestar, olha, esse imóvel não estava acabado, ele estava indo em construção, vários fatores que podem influenciar no valor. Se de fato houve lançamento retroativo e ele não foi notificado, o protesto é inválido. Não estou dizendo que a cobrança do IPTU é inválida, mas o protesto é inválido, ele é, inclusive, ilegal. Por quê? Porque o protesto pressupõe o lançamento válido, que é aquele em que o contribuinte foi intimado. Então, nesse caso, o senhor Valdir, estando com o resto do lançamento do IPTU, continua a dever ao IPTU, mas ele não seria o responsável pelo pagamento dos emolumentos do protesto e, comprovado a ilegalidade do protesto, ele deveria, inclusive, ser indenizado em danos morais por ter sido negativado indevidamente. O indevidamente não é que o débito não exista, é a falta de observância dos requisitos para o lançamento retroativo. O principal deles, que me parece, se concretizar o que o senhor Valdir está falando, aconteceu aqui, é a falta de notificação pessoal. E, no caso do IPTU, a gente não pode dizer que o município não sabia onde ia notificá-lo, porque a notificação, no caso, seria na própria residência do Valdir, onde ele já paga há muitos anos o IPTU dele. Então, senhor Valdir, o que é importante o senhor fazer é, de fato, verificar junto ao município, pedir cópia do processo de lançamento e, se justificando, e, de fato, comprovando que o lançamento foi retroativo, o senhor pode procurar a justiça. Existem os juizados especiais da Fazenda Pública, que são os juizados de pequenas causas contra o município e o Estado, e está lá o judiciário, tem todo o suporte para atender o senhor, além de você poder contratar um advogado que conheça da matéria para ele auxiliar o senhor nisso aí. Mas o primeiro momento é investigar e identificar se, de fato, a ilegalidade ocorreu. Gente, essa informação é muito importante. Esse detalhe é importantíssimo para você, caixo-herense. Seu Valdir, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Doutor Henrique, mais uma vez, muito obrigada. É muito importante ter essa parceria para o programa e para os nossos queridos internautas. Mais uma vez, muito obrigada, viu? De nada, Cida. Sempre à disposição. Obrigada, seu Valdir. Obrigado para você, Cida, ter dado essa oportunidade, porque tem muita gente aí fora passando pelo mesmo problema que eu estou passando. E se a prefeitura continuar assim, vai chegar a um ponto que quem tem seu imóvel que não consegue pagar suas IPTU vai vender. Entendeu? E eu vejo uma situação muito difícil dentro de Cachoeira. Eu vim para Cachoeira em 89, lutei, trabalhei muito dentro de Cachoeira para conseguir fazer um imóvelzinho. E hoje, olha o que está acontecendo comigo. Obrigado para quem está nos ouvindo aí. E deixo esse recado aí para quem está com esse mesmo problema resolver, tentar resolver também. Entendeu? Eu espero que isso seja resolvido, ou melhor, que isso acabe. O programa fica por aqui. Olho a Olho Com Cida Campos